NB Music Promove Big Man Z Big Man Z Big Man Z De casas novas oito eu já quis casar Quem fala mal da minha porque não tá na minha pele Todos eles são magalas, comem comigo mas são magalas Eu não quero viver num mundo que tu não és minha mulher Podem falar mal de mim eu não quero saber Conheci muitas lindas nessa vida Eu só quero você Nossa amor tá com volume no máximo Nossa amor, nossa amor tá com volume no máximo Nos amor, nossa amor tá com volume no máximo Nos amor tá com volume no máximo Nos amor, nossa amor tá com volume no máximo Éh, tá com volume no máximo Nossa amor, nossa amor tá com volume no máximo NB Music Bo-bo-bo-bo, toque volume no máximo Bo-bo-bo-bo, toque volume no máximo Bo-bo-bo, toque volume no máximo Ei, por menos Ei, por menos